Música Fala Grubio Dada Quer aprender a cozinhar sem enrolação? Então já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo Oi, eu sou o Jussão Carrara e hoje eu vou te ensinar como fazer banana caramelada igual do Chining Box Muito fácil e meu, fica muito bom Então se já curtiu a ideia, aproveita pra se inscrever aqui no canal Ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo Então vem comigo que eu te mostro como faz Então com essa receita aqui eu estou utilizando 300 gramas de farinha de trigo E duas colheres de amido de milho, vulgo maisena Daquela misturada Agora eu vou adicionar aqui um ovo inteiro, tem que ser inteiro, não vai colocar metade Continua mexendo mais um pouquinho Agora eu vou adicionar aqui 350 ml de água, água fria O que eu fiz? Coloquei metade daquela mexidinha Daí depois eu adiciono o restante da água Carrara, o que você está fazendo? Calma, calma a gourmetzada Essa aqui é uma banana caramelada chinesa Eu coloquei um pouquinho de sal Sério meu, fica muito bom Acompanhe o vídeo até o final pra você ver como é que vai ficar isso aqui Vou adicionar um pouquinho de fermento em pó Uma colherzinha Você sabia que a tampa do fermento em pó Ela tem a mesma medida de uma colher de fermento? É, Carrara gourmet também é conhecimento Aqui eu estou utilizando 6 bananas cortadas ao meio Bananas nanica O que você vai fazer agora? Só jogar banana nesse creminho que a gente fez Não, não estou fazendo um bolinho de chuva de banana Calma aí, vamos derrubar tudo vai Então aqui é só fazer o que? Dá aquela mergulhada, aquele glume glume aqui dentro Já aproveita pra se inscrever no canal aí se você está curtindo essa receita E deixa nos comentários aí de que cidade você está falando Beleza? Melama que legal Agora no óleo quente a gente vai dar aquela fritada na nossa banana Sério, meu, fica muito bom Faça na sua casa que você não vai se arrepender Olha isso aqui Meu, sério Aqui está bom a receita Já pararia por aqui Porém Vamos experimentar, vamos ver se está bom Meu, sério Olha isso aqui É muito gostoso Sério É muito bom Agora pra complementar a nossa receita banana chinesa Aqui eu estou fazendo um pouquinho de caramelo Misturei água e açúcar Dá aquela mexidinha em fogo médio Vai virar o nosso caramelão E agora você finaliza com caramelo Que delícia Vai só jogando por cima Assim e tal Meu, sério Fica gostoso É muito bom Então se você quer aprender a cozinhar sem enrolação Então já aproveita pra se inscrever aqui no canal Ative o sininho Porque toda semana tem vídeo novo Olha que maravilha É, faça na sua casa Que você não vai se arrepender É sério Mais uma receita testada e aprovada Pelo Carrara Gourmet Gostou da receita Então já manda pro amigo aí pra ele fazer E pede pra ele se inscrever no canal Traz inscrito pra nós aí Viga com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo